E aí, pessoal, beleza? Olha o produto que eu comprei na Amazon, esse aqui é o Poco M3, versão de 128 GB. Se você quiser comprar também, eu vou deixar o link aí na descrição do mesmo vendedor, tá bom? Muitos perguntam se veio nota fiscal, esse aqui veio nota fiscal, eu espero que o produto esteja aqui dentro da caixinha. Bom, pessoal, aqui está assim, ó, feio, porque eu tentei retirar esse papel, porque tem meu endereço aqui, eu não queria que ninguém visse, e ficou assim feio, porque tá bem grudado, tá? Lembrando que não se trata de uma importação, esse produto já está sendo vendido aqui no Brasil, tá? O vendedor já tem esse produto em pronta entrega. Tá aqui, veio aqui bem lacrado, com plástico, então tá aí. O Poco M3, o foco maior é bateria, como vocês podem ver, bateria de 6 mil miliamperes, então é uma bateria muito boa, sim. Principalmente em relação a outros aparelhos, é uma caixinha com poucos detalhes, tá? Vem mais detalhes aqui embaixo. Esse é a versão de 4 GB com 128 GB de armazenamento interno, então é uma versão muito boa, tá? Então vamos retirar, ó. Beleza. Ó, abre assim. Olha, muito bonita a caixinha dele, tá? Ó. Tá aqui o aparelho. Nessa caixinha, vem, vamos ver o que que vem aqui. Olha que legal aqui, pessoal, ó. Capinha, bem legal mesmo, tá? A capinha dele. É uma capinha branca. Branca não, transparente. É uma capinha transparente, flexível. Beleza. Manual aqui bem grande. Outro aqui, ó. E vamos, então, aqui o que interessa. Tá aqui o POCO. Câmera tripla de 48 megapixels. É uma de 48, uma de 2 e outra de 2. E a frontal tem 8 megapixels. Tem uma tela grande de 6.53 polegadas, Full HD+, Snapdragon 662 de 11 nanômetro. É um processador bacana, tá bom? Então, vamos retirar aqui, ó. POCO M3. Olha, realmente é muito bonito. A sensação aqui parece que é um couro, tá? Porém, isso aqui é plástico, ó. Muito bom, bem bacana. Olha o tamanho desse módulo de câmera. Que, na verdade, é só esse aqui, tá? Porém, aqui é um detalhe extra. Ó, é uma capinha que tem a proteção aqui do cabo USB. É cabo USB de você. Se você comprar uma capinha sem ser transparente, ele vai tampar essa parte aqui do POCO, tá? Vai ficar apenas o módulo da câmera aqui. Aqui o botão liga, desliga. E também é onde tá o sensor de impressão digital. Fica aqui, ó, no botão liga, desliga. Então, aqui em cima, como vocês podem ver, ó, bem diferente, tá? Tem aqui o sensor infravermelho. Temos aqui a entrada para fone de ouvido P2. Temos microfone, microfone embaixo. Saída do alto-falante, entrada USB tipo C. E nessa lateral aqui, a gaveta do chip. Beleza? Vou mostrar mais o que vem acompanhando aqui. Olha, veio bem completo. Cabo USB tipo C. E aqui o carregador. É um carregador rápido de até 20 watts, ó. Então, é um carregador bem rápido para recarregar essa bateria de 6 mil miliamperes. Só faltou mesmo o fone de ouvido. Porém, tá bom, já vem pelo menos o carregador que muitas fabricantes estão retirando o carregador. E, ó, veio o carregador de 20 watts. Bem bacana. Então, vou ligar ele aqui para mostrar para vocês ele ligando, tá? Ah, eu esqueci de mostrar, né, pessoal? Que veio também a chave para retirar o compartimento do chip. Cadê ela? Será que veio aqui? Ah, tá aqui, ó. A chavinha para retirar o compartimento do chip. Ah, só mostrando que realmente veio tudo certo aqui, tá bom, pessoal? Então, esse vendedor aí está realmente recomendado, tá? Como eu falei, o sensor de impressão digital fica aqui, ó, no botão liga, desliga. Algumas pessoas podem estranhar se já tiver costume com outro local. Porém, aqui é muito fácil de você acostumar, tá? Concluído. O sistema está ocupando 18 gigas, porém, como vem 128, então, tem mais de 100 gigas disponível. Ele aceita cartão SD também. A MIUI está na versão 12.0.5. Até então, eu não sei se tem atualizações, porque eu não procurei atualizações aqui, não coloquei internet. Coloquei internet, ó, encontrou uma versão atual da MIUI, versão 12.0.8. Não sei se tem outra, depois eu vou ver. Essa aqui tem 708 MB, tá? Então, quase 1 giga para ser baixado aí de atualização. Como está bem clarinho aqui, então, ó, está tirando umas fotos bem legais, ó. Ó, a qualidade aí, ó. Muito bom, tá? Realmente tem uma qualidade boa essa câmera de 48 megapixels. Agora, as demais câmeras, elas são mais simples, tá bom? Temos aí o modo Pro. O modo Pro, você tem alguns ajustes de temperatura, o foco, aqui o temporizador, então, ela é uma câmera realmente que te permite mexer bastante no modo Pro, até 30 segundos, tirando foto, ó. Bem legal para você tirar foto do céu estrelado, tá bom? Tem que ser em um ambiente bem escuro, para mexer assim, para fazer foto desse jeito. Caso você goste da Gcam, tem como você baixar para esse aparelho. A Gcam é o aplicativo de câmera do Google, dá uma melhorada em algumas situações de foto, então, eu recomendo, caso você tenha esse modelo, você baixe e experimente, tá bom? Então, algumas funções podem não funcionar bem na Gcam, porém, a maioria vai agradar das fotos tiradas pela Gcam, porque dá mais detalhes, principalmente no modo HDR. Então, o processador Snapdragon 662 vai conseguir rodar a maioria dos aplicativos, vai conseguir rodar bem a maioria dos jogos, tá bom? Até mesmo alguns jogos um pouquinho mais pesados, ele vai conseguir rodar, porém, jogos que demandam de muito poder de processamento e libera mais poder gráfico, pode dar, assim, uma dificuldade em rodar nesse aparelho, tá bom? Então, principalmente com o tempo que vai começando a ficar mais pesado, o Snapdragon 662 vai rodar a maioria dos jogos, principalmente aplicativos. Esse aqui não demorou nem 10 dias para chegar aqui, então, como é um produto que já está no Brasil, então, demorou bem pouco, tá bom? Apesar do correio aí estar um pouco atrasado em algumas encomendas, imagina, então, você importar. Se importar, pode demorar bastante. Eu tenho uma encomenda que eu importei, foi taxado, e também tem uma que foi taxado acima de 60%, eles colocaram o valor lá em cima, eu recorri, já tem 30 dias que eu pedi a revisão e não fizeram a revisão até agora. Então, já tem mais de dois meses para o aparelho chegar e até hoje não chegou. Então, eu recomendo que você compre produtos que já estão aqui no Brasil mesmo. Esse aqui está sendo vendido por um preço bacana na Amazon e vou deixar o link de onde eu comprei na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, comente, que eu responda assim que possível. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, clique em gostei. Valeu!